Aproveitem a peça de aniversário, trigêmeos! Ah, obrigada! Esse penteado fica tão lindo! Agora vamos cuidar da pele. É um pouquinho gelado. Alô? É sério? Ele esqueceu o brinquedo? Sim, ele não para de chorar. Eu vou voltar para pegar, está bem? Tudo bem. Não está aqui. Aqui também não está. Eu vou procurar lá embaixo. Não está aqui. Aqui também não. Eu não estou encontrando. Onde será que foi parar, hein? Estou chegando! Estou chegando! Ai! O que foi isso? Desculpa, Sally. Você está bem? Eu estou bem. Ai, meu Deus! O que é isso no seu rosto? É a máscara para pele. Nossa! Você me assustou! Você quer isso? Aqui está! Que linda borboleta, Phillip! Olha, esse não é o brinquedo que você estava procurando? É ele mesmo! Mas eu acho que o Phillip gostou mais da borboleta. É verdade. É verdade! É! 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 Tchau.